O Brighton tem tudo em ferramentas para o seu dia a dia. Variedade, qualidade e ofertas imbatíveis. Martelete perfurador Bosch em 12 vezes de R$ 39,90. Motosserra a gasolina branco em 12 vezes de R$ 49,90. Tudo em 12 vezes iguais com a primeira parcela para 60 dias. E aproveite para fazer parte e conhecer as vantagens do programa de relacionamento sempre mais Brighton. E aproveite para fazer parte e conhecer as vantagens do programa.